Essas são minhas mudas pessoal, que eu comercializo aqui no meu viveiro, muda de umburana, muda de acerola, muda de ata, Essas são tracenas, essa é a cicla revoluta, ali tem caju, aqui é jabuticaba híbrida, goiaba, graviola, esse aqui é ip amarelo. Esse aqui é o tchacharu, aí tem esse exemplar de guatambu, a árvore nativa do cerrado, desde quando eu comprei o lote, tem aí esse pé de guatambu, mas ele era pequeno, agora já está com aproximadamente 14 anos, aí aqui também tem, é de umburana de cambão, aqui no meio das minhas mudas que eu plantei, as mudas de uva, muda de figa aqui, brotou duas, e aqui é o pé de cajamanguinha, e aqui é o pé de cajamanguinha, e aqui é o tijolinho que eu vou concluir ali o fogão caipira, Essa espécie de obtecaba comum foi plantada em 2018, faltam dois anos acho que começa a notificar. Olha o limãozinho, como é que está grande. Ali na frente tem mais mudas, essa aqui estão com maiores. Essa aqui é Clapeva, mais mudas de obtecaba ainda. Essa que eu plantei no jardim aqui é o pata de elefante. E essa muda de abacate aqui já está com dois metros. Essa muda de manga tem dois metros e setenta. Essa muda de abacate que está com três metros. Aí tem a muda de caju. Essa aqui é a manga sabina. Essa muda de abacate. Essa muda de abacate. Essa muda de abacate. Essa muda de abacate. Essa muda de abacate.